Queridos filhos do meu coração, Hoje, nesta terça-feira abençoada, eu venho falar diretamente ao seu coração. Eu conheço as dores emocionais que você carrega, e quero lembrá-lo de que não está sozinho. Eu estou aqui, ao seu lado, pronto para ouvir suas preocupações e oferecer conforto e cura. As dores emocionais são uma parte natural da jornada humana. Mesmo eu, durante minha vida terrena, experimentei tristeza, angústia e solidão. Portanto, entendo suas lutas e estou aqui para compartilhar sua carga. Hoje, convido você a refletir sobre as dores que pesam em seu coração. Não as esconda, não as negue. Em vez disso, reconheça-as. Pois é através da aceitação que podemos começar a jornada em direção à cura. Saiba que a cura está disponível para você. Eu sou o príncipe da paz, aquele que pode acalmar as tempestades em sua mente e coração. Eu trago a paz que transcende todo entendimento humano. Peça-me, e eu a darei a você. Se você está se sentindo sozinho e desamparado, saiba que eu sou seu companheiro constante. Eu nunca o abandonarei, e meu amor é incondicional. Procure-me em seus momentos de solidão, e você encontrará a verdadeira amizade em minha presença. Para aqueles que estão lutando com ansiedade e medo, eu ofereço minha mão forte. Lembre-se de que o medo não vem de mim, mas do mundo. Eu ofereço coragem e esperança para enfrentar cada desafio que a vida apresenta. E para aqueles que estão tristes e desanimados, eu trago consolo. Eu enxugo suas lágrimas com ternura e os levanto quando caem. Saiba que a alegria pode ser restaurada, e eu desejo que você a experimente plenamente. Neste dia, quero que você também saiba que a solidariedade é uma parte importante do meu ensinamento. Seja solidário com os outros em suas dores, como eu fui solidário com vocês. Sejam canais de amor e compaixão, compartilhando o fardo uns dos outros. Queridos filhos, eu os convido a depositar suas dores emocionais a meus pés. Confie em mim, entregue suas preocupações, e eu as levarei. Siga-me no caminho da compaixão, do perdão e do amor incondicional. É nesse caminho que você encontrará a verdadeira felicidade. Enquanto iniciamos esta terça-feira, saiba que meu amor por vocês é eterno e inabalável. Eu estou sempre presente, pronto para ouvir suas orações e estender minhas mãos curadoras sobre vocês. Que esta mensagem toque profundamente seus corações e os fortaleça nesta jornada de cura e esperança. Compartilhe esse amor e essa mensagem com todos aqueles que precisam de apoio emocional e juntos caminharemos em direção à verdadeira alegria. Que Deus os abençoe e os encha de paz e consolo neste dia e sempre. Com amor infinito. Jesus